Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e o outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para flore Ando devagar porque já tive pressa e levo este sorriso porque já chorei demais Amém Amém Cheguei na beira do porto onde as ondas se espalham As garças dão meia volta e sentam na beira da praia Meu coitelinho não gosta que o botão de rosas caiaia Ai quando eu vim da minha terra despedida Amém. Amém. O coração fica aflito, bate numa outra falha E os olhos se enchem d'água E até as vistas se atrapalham A tua saudade corta como o aço de navalha O coração fica aflito, bate numa outra falha E os olhos se enchem d'água E até as vistas se atrapalham O coração fica aflito, bate numa outra falha Esse é o Jacó Então, quem quiser se inscrever Como é que faz, Jacó? Jacó Viola do Acre, no YouTube É o canal do YouTube Vamos torcer muito por você Nós trabalhamos muito para chegar a mil inscrições com o padre Erenildo Você já passou de mil? Um pouquinho Um pouquinho Vamos chegar a dois mil e assim por aí Vamos aumentar Tá bom, então Muito obrigado pela sua participação Tem outra música? Não Muito obrigado Então vamos em frente Tchau